Bem-vindos ao programa Pesquisa em Pauta de hoje. Estamos aqui com o Leonardo Rodrigues Porto, que vai nos falar sobre rede urbana no Brasil. Leonardo, tudo bem? Fala-nos sobre rede urbana. O que é rede urbana? Pessoal, nós entendemos rede urbana na forma como um conjunto de cidades se articula espacialmente. Queremos dizer que as diferentes cidades se articulam no território desempenhando diferentes funções e papéis com diferentes tamanhos, que vai desde a grande metrópole, que tem um papel nacional e às vezes até mundial, até às pequenas cidades de tamanho mais reduzido, que atendem exclusivamente o seu entorno, passando aí pelos núcleos ou centros intermediários, que alguns chamam de cidades médias, que desempenham esse papel de articulação entre as pequenas cidades e o extrato superior da rede urbana brasileira, que são as metrópoles. E a relação da rede urbana com a economia? Como é que você vê essa relação? Bom, nós entendemos que a rede urbana expressa a divisão espacial do trabalho. Dessa maneira, ela reflete e se reflete na forma como as atividades econômicas estão distribuídas no espaço ou pelo território nacional. De esse modo, achamos importante estudar a rede urbana porque ela expressa exatamente determinadas dinâmicas urbanas e territoriais que queremos estudar, sobretudo num país como o nosso, de diversidade regional e de profundos desequilíbrios entre as regiões. Então, quer dizer, as atividades econômicas refletem também um padrão de concentração da rede urbana. Mas na metrópole, propriamente, a grande cidade e aí em relação às pequenas. Mas a rede defende um plano de hierarquia entre as cidades também, não é isso? Isso. Uma rede urbana, ela expressa uma hierarquia entre as cidades, exatamente como o senhor colocou. Rede urbana mais estruturada, mais dinâmica, normalmente tem mais equilíbrio entre esses diferentes núcleos de diferentes funções. É o caso do que a gente verifica, por exemplo, para o Brasil, no estado de São Paulo, em comparação a outras regiões do país em que há mais desequilíbrios entre esses núcleos, exatamente porque reflete a atividade econômica no espaço. Do ponto de vista das regiões brasileiras, existem padrões diferenciados de rede urbana ou é uma coisa só? Como é que a gente analisa essas questões regionais, por exemplo, dado o padrão da rede urbana? Bom, em nossa pesquisa, essa é uma das ideias principais que nós buscamos trabalhar. Que é o fato da rede urbana refletir a divisão espaçada do trabalho, a gente também considera uma perspectiva histórica, como se deu o processo das diferentes regiões no país, isso aí sem perder os aspectos políticos, culturais, geográficos, que também vão caracterizando. Portanto, num país como o Brasil, vamos encontrar justamente padrões diferenciados, sobretudo uma estrutura mais verticalizada da rede urbana. O que nós queremos dizer com isso? Que entre os núcleos de iguais hierarquias, existe uma menor relação entre eles, uma menor transferência de recursos, menos movimentos, menos fluxos sociais e econômicos, de forma que a relação é mais vertical entre os principais núcleos e os menores. E a intensidade dos fluxos de mercadorias e pessoas faz toda a diferença de uma região para a outra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tem regiões que transferem mais populações e transferem mais recursos de umas para as outras. É isso? É exatamente isso. Para o nosso caso, um traço característico é o nosso subdesenvolvimento. O Brasil é um país de formação subdesenvolvida que faz com que haja desequilíbrio exatamente nessa relação, nesses fluxos. E aí, como colocou anteriormente, com maior concentração nas grandes metrópoles e em outras áreas mais dinâmicas do país e maiores debilidades nas periferias do território brasileiro, que são aquelas áreas mais distantes dos núcleos dinâmicos da economia brasileira. Tá ok. Você, na sua pesquisa, você estudou o quê? E quais foram os objetivos da sua pesquisa no caso da dissertação de mestrado? Bom, em nossa dissertação de mestrado, nós escolhemos o estado da Bahia com o objetivo de compreender como se deu o sistema urbano, como se estruturou o sistema urbano da Bahia, tendo sempre em mente o processo de urbanização brasileira. Sobretudo, o período do desvormitismo brasileiro, que vai entre 1930 e 1980, que é quando dá-se um processo acelerado da urbanização brasileira. E buscamos conhecer os rebatimentos espaciais desse processo no estado da Bahia, com foco em especial na cidade de Vitória da Conquista, que está situada no interior do estado. Buscamos pensar como a cidade de Vitória da Conquista articula os núcleos ou a sua área de influência, ou seja, os núcleos que estão em seu entorno. E hoje qual é, qual é a população hoje de Vitória da Conquista em torno de... Vitória da Conquista tem em torno de 330 mil habitantes hoje, ou município. É o terceiro maior município do estado da Bahia e articula uma área relativamente extensa para os padrões da rede urbana brasileira. São 96 municípios, totalizando mais de 2 milhões de habitantes, o que reflete exatamente uma rede urbana, um conjunto de cidades com nível de atividade econômica bastante reduzido, que é o que caracteriza essas áreas de influência mais extensas no Brasil. Dando que Vitória da Conquista tem mais de 300 mil habitantes, como você diz, o que sustenta, então, essa cidade e essa rede de cidades no entorno de Vitória da Conquista? Você tem uma hipótese sobre isso. Qual é essa hipótese e como é que você vê essa questão? Nós buscamos exatamente responder essa pergunta. Entender dentro dessa estrutura maior, que é o sistema de cidades da Bahia, no contexto da urbanização brasileira, entender quais os agentes dinamizadores da rede urbana de Vitória da Conquista? E como identificamos que o nível de atividade econômica é bastante reduzido para essa região, que é bom frisar, está situada no semiárido do Nordeste, nós identificamos o estado como o principal agente dinamizador. Em que sentido? A região é muito dependente dos gastos públicos realizados pelo estado. Isso intensifica, sobretudo, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com a responsabilidade, com a ideia de estado social que se implementou ali. Então, cresceu bastante o gato social do estado. E, sobretudo, nos últimos 15 anos, aproximadamente, aumentou as transferências governamentais com os programas do governo federal, o que levou a renda para essa região, intensificando as atividades econômicas, sobretudo no núcleo principal, que é a Vitória da Conquista. Quer dizer, os tipos de gastos que são transferidos, geralmente, para essas regiões, envolvem, além dos programas sociais do governo, aqueles gastos previstos na Constituição também, não é isso? Isso, os gastos previstos na Constituição e o gasto público corrente. Corrente. Que são os salários da administração pública, municipal principalmente, mas estadual e federal, despesas de investimento e as transferências. Sobretudo, as definidas na Constituição, que é a previdência. A previdência rural é uma delas, mas a previdência social. E já os programas de transferência são programas de governo, não tão previstos na Constituição, mas tiveram um papel significativo nessa última década e meia. Ali, do ponto de vista da produção industrial e tal, você falou que a atividade econômica é bastante reduzida, mas você tem um papel de serviços, né? Que serviços você identifica aí como os mais relevantes para esse tipo de cidade situada no interior do Nordeste brasileiro, no interior do Estado da Bahia? Sim, os serviços são relevantes e nós identificamos principalmente a função de entrepulso comercial com redes de comércio varejista e atacadista e os serviços de saúde e educação superior. Isso também aponta para um dado metodológico importante em nossa pesquisa. Se nós estudarmos a cidade isolada, sem atentarmos para a rede urbana, é mais difícil visualizar o papel do Estado que nós estamos mostrando, porque os serviços tendem a se concentrar espacialmente no núcleo principal, onde o peso do Estado aparece menos. Mas quando pensamos a rede urbana que é atendida pela cidade, ou seja, a rede urbana que esses serviços são ofertados, aí nós visualizamos o peso que tem o Estado, ou seja, a renda vinda do setor público. Ok. E aí a gente pode dizer também que, na verdade, a rede urbana ajuda a explicar a economia, e por conta dessas relações, vínculos entre as cidades, da forma que elas se dão e se dinamizam ou não a região. Pensando hoje no contexto atual de crise, de redução, corte dos gastos públicos e tal, você acha que isso vai ter consequências para regiões como essa do semiárido do Baiano? Acho. Acho sim. A rede urbana, a gente costuma dizer que é mais uma escala espacial para nada, importante para entender a economia. E nesse sentido, como a cidade que definimos, Vitória da Conquista, a rede de cidades, tanto esta como acreditamos que outras, principalmente no Nordeste, com a mudança no cenário político, em termos da orientação do gasto público, elas vão ser bastante afetadas, porque há uma limitação justamente no crescimento na principal renda regional. Que seria a principal renda regional? Que seria o gasto público. De uma forma geral, com alguns programas específicos já estão limitados. Lá em Vitória da Conquista, você teve nos últimos anos o crescimento de algumas atividades, no caso, ensino superior, ou seja, quais foram os dados principais que você verificou como os que cresceram no período de 15 anos, mais ou menos? Sim, nós verificamos dados que nos ajudavam a entender exatamente essa hierarquia dentro da rede urbana. Comércio e serviços, ele cresce, mas mantém um padrão dentro da hierarquia, com que isso mantém o mesmo patamar desde levantamentos anteriores, feito por estudos nacionais, como é o caso da REGIC, que é a Pesquisa Regiões de Influência das Cidades do IBGE. Do ponto de vista do volume de ativos financeiros, que são análise do sistema bancário na região, nós verificamos um crescimento maior desse volume de ativos em nível mais acelerado do que a média do país e do Brasil, exatamente refletindo essas políticas que foram adotadas nesse período, cujo ciclo já se esgotou, e, em especial, a expansão do ensino superior, que desconcentrou a rede de universidades federais, aumentando a quantidade de vagas ofertadas, o número de cursos e de campi espalhado pelo território. Então, na rede de influência de Vitória da Conquista, novas cidades passaram a se beneficiar da oferta de ensinos de educação superior, e Conquista também fortaleceu o seu papel nessa região. Acho que é importante, até para esclarecer para o público, essa importância dos gastos públicos, dos gastos correntes, em relação a esse caso que você estuda, quando você verifica essas coisas. no momento em que a gente está discutindo justamente a redução, a limitação desses gastos por 20 anos. Ou seja, voltando, reiterando esse aspecto. Quer dizer, vai haver um impacto mesmo, não só naquelas áreas ditas sociais como educação, saúde, mas como um conjunto de atividades nessa rede urbana, não é isso? Isso. Isso. Como dissemos inicialmente, estamos... O nosso objeto de perigo acabou focando justamente nas áreas, em uma região que é considerada uma região periférica, no sentido de que está mais distante do centro dinâmico. Então, pensando na escala da rede urbana, essa redução dos gastos sociais, por assim dizer, do gasto público, vai afetar significativamente este tipo de cidade e este conjunto de cidades como esse, que são fortemente dependentes dos gastos do governo. Então, você acredita que não vai haver sustentação para o que já foi feito lá, digamos assim? Eu posso concluir isso da sua fala? Ou seja, de todos os investimentos que já foram feitos, você vai haver uma dificuldade de sustentar nos próximos anos o volume de gasto corrente que existe nessas regiões? Sim. Nós já começamos a identificar essa mudança. A nossa pesquisa foi até 2014, os dados vieram até 2014. No entanto, algumas notícias, alguns fatos já corroboram a ideia de que esses ganhos estão se perdendo, no sentido de que volta a ter uma maior concentração bancária, então o volume de ativos financeiros vai passar a ser menor naquela região. A contenção do crescimento do gasto público limita também o crescimento econômico desta região. Obrigado, Leonardo. Aqui encerramos mais um Pesquisa em Pauta e esperamos vocês na próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto